Como a maioria das pessoas, já perdi muito dinheiro com o mercado financeiro, vendo padrão gráfico, tentando unir a análise gráfica com a análise técnica, entendeu? Hoje, não. Hoje, o conhecimento que eu adquiri nesses cursos, eu trazendo para a FPLM, está me dando um cenário melhor. É igual eu brinco com o pai Fernão, que eu mando as imagens para ele direto, e a matemática do pai Fernão, unida à geometria, que é o conceito básico das LTAs, das LTBs, a gente consegue resultados fantásticos. Aí vem ainda as maravilhas, que é exatamente as ferramentas. E um detalhe que eu quero deixar, que eu quero ressaltar aqui, porque muita gente, quando vê que está, e como eu, quando chegou para conhecer, está assim, pelas tampas de um monte de gente prometendo um monte de coisa, e isso realmente é diferente. As ferramentas FPLM são diferentes. De qualquer outra coisa que vocês já viram, entendeu? De qualquer outro indicador, de qualquer outro curso. Aplausos Aplausos iros Aplausos 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 Obrigado.